...alerta para a provável contra-ofensiva russa, já no início do ano. União Europeia oferece vacinas à China e aumenta a vigilância da Covid-19, temendo a falta de registro de novas variantes. Um acontecimento histórico no Capitólio, nos Estados Unidos, que não acontecia há um século. Os membros eleitos da Câmara dos Representantes não conseguiram eleger um presidente. Desde as eleições intercalares em novembro do ano passado, os republicanos estão em maioria, mas nenhum nome tem unanimidade nas suas fileiras para substituir a democrata Nancy Pelosi. Ninguém obteve maioria, nenhum speaker foi eleito, anunciou a secretária da Câmara dos Representantes, Cheryl Johnson. Apesar das votações consecutivas, a nomeação de Kevin McCarthy foi bloqueada por republicanos ultraconservadores, seguidores de Donald Trump. Mas o republicano eleito da Califórnia diz que não vai desistir. Perante a recusa de renunciar à sua candidatura, os congressistas são chamados a votar novamente nesta quarta-feira, até que um candidato consiga o número mínimo de votos. O próximo speaker vai exercer um dos cargos mais importantes na cena política norte-americana, essencial para o funcionamento da Câmara e para que os deputados possam prestar juramento. A Rússia admite que 89 soldados terão morrido no bombardeamento Amakivka. O ataque, na véspera de Ano Novo, a um prédio da cidade, onde estavam estacionadas tropas russas, foi o maior realizado pela Ucrânia desde o início da guerra. Já esta segunda-feira, o ministro russo da Teveza tinha prestado uma rara declaração a reconhecer 63 baixas entre as tropas russas. Kiev mantém a versão de que são centenas. Agora, com os números a aumentar, mesmo na versão do Kremlin, falou Demir Zelensky alerta os ucranianos para uma provável contra-ofensiva de Moscovo. Não há dúvida de que os atuais senhores da Rússia vão atacar com tudo o que lhes resta e todos os que puderem reunir para inverter o curso da guerra. Temos de pôr termo a esse cenário e estamos a preparar-nos para ele. Os terroristas devem perder. Qualquer tentativa de ofensiva que lancem deve falhar. A defesa ucraniana afirma que a Rússia está a planear operações ofensivas já para o início do ano. De acordo com as previsões, os ataques podem ocorrer em simultâneo vindos de duas frentes, a norte e a este. Já na guerra pela opinião pública, o presidente Vladimir Putin ordenou a transmissão do documentário sobre a ofensiva na Ucrânia e a luta contra a ideologia neonazi nos cinemas de todo o país. A União Europeia pretende enviar gratuitamente vacinas contra a Covid-19 para a China, a fim de ajudar o governo de Pequim a conter um surto da doença. A delegação da União Europeia na China fez a oferta nos últimos dias, confirmou um porta-voz da Comissão Europeia. Tendo em vista a situação de Covid-19 na China, a Comissária para a Saúde, Stélia Kiriakides, contactou os homólogos chineses para oferecer solidariedade e apoio da União Europeia, incluindo peritos em saúde pública e doações de vacinas adaptadas a diferentes tipos de necessidades. A escalada de casos seguiu-se ao fim da chamada Política Zero, que vigorava na China desde o início da pandemia, em dezembro de 2019. O governo de Pequim ainda não respondeu à oferta e a União Europeia está preocupada com a falta de transparência sobre eventuais novas variantes do vírus. França, Espanha e Itália são alguns dos Estados-membros que começaram a exigir testes negativos ou provas de vacinação aos viajantes que chegam da China. Medidas que desagradaram ao governo de Pequim, que as considerou discriminatórias. Peritos e governantes dos 27 países da União vão levar a cabo reuniões na terça e quarta-feira em Bruxelas. Uma das propostas é analisar as águas residuais dos aviões vindos da China para detectar eventuais variantes do vírus, algo que o governo belga já está a fazer. A razão pela qual na Europa propomos sequenciar todo o tipo de variantes que tenham origem na China é a atual baixa transparência da China. Não estão a submeter muita informação nas bases de dados internacionais. Não temos a certeza de que, em caso de nova variante, os chineses registassem imediatamente na base de dados. É horrível termos de pensar desta maneira, porque estamos de pensar que os colegas chineses são cientistas de renome. Mas, a certa altura, na China, a ciência transforma-se em política. De acordo com este perito, outros pontos do globo suscitam preocupação, nomeadamente os Estados Unidos, onde estão a surgir novas variantes. O governo português já garantiu que está a criar as condições para nova monitorização dos viajantes. As autoridades checas vão abater cerca de 220 mil galinhas, após ter sido detectado um surto de gripe das aves numa exploração no oeste do país. O surto é, até à data, o maior no território, onde vários casos têm sido assinalados à semelhança do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. De acordo com a Organização Mundial para a Saúde Animal, desde outubro de 2021, a infecção já matou mais de 140 milhões de aves. O vírus pode ser transmitido a humanos, mas, de acordo com os especialistas, o risco para a saúde é baixo. Um acontecimento histórico no Capitólio, nos Estados Unidos, que não acontecia há um século. Os membros eleitos da Câmara dos Representantes não conseguiram eleger um presidente. Desde as eleições intercalares em novembro do ano passado, os republicanos estão em maioria, mas nenhum nome tem unanimidade nas suas fileiras para substituir a democrata Nancy Pelosi. Ninguém obteve maioria, nenhum speaker foi eleito, anunciou a secretária da Câmara dos Representantes, Cheryl Johnson. Apesar das votações consecutivas, a nomeação de Kevin McCarthy foi bloqueada por republicanos ultraconservadores, seguidores de Donald Trump. Mas o republicano eleito da Califórnia diz que não vai desistir. Perante a recusa de renunciar à sua candidatura, os congressistas são chamados a votar novamente nesta quarta-feira, até que um candidato consiga o número mínimo de votos. O próximo speaker vai exercer um dos cargos mais importantes na cena política norte-americana, essencial para o funcionamento da Câmara e para que os deputados possam prestar juramento. Jeremy Renner agradeceu aos fãs o apoio dos últimos dias. Numa mensagem partilhada no Instagram, onde surge visivelmente debilitado numa cama de hospital, o ator norte-americano reconheceu estar demasiado fraco para escrever. Esta foi a primeira publicação desde que a estrela de cinema foi atropelada este domingo pelo limpa-neves que conduzia. Renner, recentemente de volta à Ribalda pela participação no filme Os Vingadores, encontra-se hospitalizado em estado crítico, mas estável, tendo já sido submetido a duas cirurgias, a um trauma torácico e lesões ortopédicas. Poderão as algas tornar-se uma reserva alimentar estratégica para o futuro? É isso que está a ser testado nas correntes frias e ricas em nutrientes do Mar do Norte, com o projeto piloto pioneiro, que foi instalado num parque eólico offshore, a 50 quilómetros ao largo da costa da Bélgica. Na Estação Marinha de Ocetende, as sementes de algas são cultivadas por uma equipa de cientistas da Universidade de Gantt. O objetivo é investigar como fazer o cultivo em grande escala de algas marinhas. Esta proteína vegetal saudável para a dieta humana e animal ainda não é muito comum nos hábitos alimentares dos europeus, mas tem potencial. Para aumentar ou ajudar esta indústria a evoluir, precisamos de facilitar a legislação, por exemplo, reconhecendo as algas marinhas como produto alimentar. Por outro lado, em termos financeiros, o setor europeu ainda precisa de mais verbas para a investigação sobre cultivar espécies locais no seu ambiente natural. Na equipa do projeto United 2020 estão também cientistas dos Países Baixos, Dinamarca, Alemanha e Grécia. Trata-se de um investimento de 9 milhões de euros, com financiamento do Programa de Investigação da Comissão Europeia Horizonte 2020 e parceiros do setor privado. As empresas construtoras de parques eólicos no mar e várias indústrias estão interessadas no potencial comercial das algas e poderá haver novos desenvolvimentos tecnológicos. Se cultivarmos algas marinhas a 50 quilómetros da costa, temos de pensar em como controlar o seu crescimento. Há novas empresas que estão a construir robôs marinhos. Há muitas startups e projetos de investigação ao nível da biorfinaria para obter compostos de algas de que precisamos para várias aplicações de alimentos, frações, cosméticos e produtos farmacêuticos. A cultura de algas também ajudará a desenvolver a aquacultura de moluscos locais, tais como as ostras e mexilhões, e a restaurar os ecossistemas naturais. Os parques eólicos no mar são parceiros-chave porque na área circundante destas plataformas não é permitida a pesca ou o transporte marítimo. A Comissão Europeia apresentou 23 medidas para promover o setor a partir deste ano.